Muito boa tarde pra você que tá em casa, hoje é terça-feira, chegamos ao dia 11 de junho de 2013. Hoje é véspera do dia dos namorados. É, a paixão está no ar. E olha, como eu gostaria só de falar de amor, de paixão aqui no programa hoje, amanhã. Tem muita gente hoje já indo às compras, vai sair do serviço hoje, vai comprar o presente. Pro namorado, pra esposa. Olha só, hein? Pedro Mariano, você foi categórico hoje, hein? Uma trilha sonora. Pedro Mariano sabe tudo. Véspera do dia dos namorados, mas infelizmente a gente não tá aqui pra falar só de amor. O caso mexe com a cidade e não se fala em outra coisa em São José dos Campos. Mãe e filha morreram atropeladas por um caminhão de lixo na noite de ontem. O caminhão de lixo da Urbã, isso aconteceu em São José dos Campos. Foi na região sul da cidade, Jardim Morumbi. Mãe e filha estavam de bicicleta. Chegou um cruzamento e a gente ainda não sabe o que aconteceu. A polícia é quem vai dizer. Uma história muito triste. Tem mexido com todo mundo aqui, mexeu com a equipe inteira, mãe e filha. A Malu Galéia esteve lá e conta pra gente. Vai Malu. O velório de Roberta Solinhos Stetner Lira, de 30 anos, e sua filha Melissa Solinho Stetner da Cruz Lira, de 5 anos, acontece na Urbã. As marcas de violência ainda estão nas ruas da zona sul da cidade. As duas morreram na noite desta segunda-feira, após serem atingidas por um caminhão de lixo. A mulher está atravessando o semáforo, o semáforo estava aberto pra ela até onde eu vi. E o caminhão surgiu do nada, subiu a avenida, quis correndo, voando e já pegou ela em cheio. Esse pedaço aqui é muito perigoso, ele acontece acidente direto e os motoristas não respeitam. Não respeitam principalmente os caminhões de lixo, eles passam voando. O acidente aconteceu neste cruzamento da avenida Helene Maria Barbieri Soares, aqui no Jardim Morumbi, a poucos metros da casa das vítimas. Segundo informações dos vizinhos, as duas atravessavam bem ali, naquela faixa, quando o caminhão de lixo veio e atingiu mãe e filha. Na verdade, infelizmente, nesse caso não teve nem socorro, o bombeiro não pôde fazer nada. Uma guarnição minha estava voltando numa ocorrência de salvamento, né, extermínio de incêndios agressivos, e praticamente deparou com a ocorrência. E lá chegando, deparou com duas vítimas gravíssimas, né, assunou a guarnição de USA, que é a guarnição de unidade de esporte avançado, tripulado por um médico, que veio de imediato, porém, ao chegar no local, já constatou o óbito das duas vítimas. Elas estavam maticadas pelo corpo inteiro, e coube o bombeiro lá, chamou apoio de policiamento, que chegou rápido, para isolar o local, até preservar o motorista, né, porque é uma situação bem delicada, e acionar a perícia para tomar as demais ações judiciais, né, porém, para o bombeiro em si, infelizmente, a gente não teve intervenção. Mãe e filha moravam neste residencial no mesmo bairro, e voltavam para casa após a aula de balé da menina. Elas estavam de bicicleta. No bairro, o clima é de insegurança. As ruas são estreitas, e quem mora na Zona Sul reconhece que os caminhões de coleta de lixo trafegam em alta velocidade. A gente tem até medo de atravessar aqui, né, até com o farol vermelho a gente tem medo de atravessar, né. Você nunca sabe o que o motorista vai fazer, né. Eu creio que para pegar lixo não pode estar saindo correndo. Agora eu estou com medo de andar de bicicleta, até a pé, né, a gente tem medo, né. A gente só imagina o filho da gente passando por isso. Até eu, que tenho ele pequeno, imagina eu com ele, porque nós dois saem direto para ir comprar pão. Então a gente não sai mais, a gente vive trancado dentro de casa. É de cortar o coração, né. Mãe e filha, uma mulher de 30 anos, uma criança de 5, ela tinha ido buscar a criança no balé e é atropelado pelo caminhão de lixo. Aqui em São José dos Campos, quem cuida do lixo é a Urbã e a Urbã tem empresas terceirizadas, né. São empresas terceirizadas que fazem a coleta de lixo. E o que causa indignação realmente em todos nós é ouvir as pessoas do bairro aí falando que assim, Ah, a gente tem medo, o pessoal corre, o caminhão de lixo corre, todo mundo corre. E ninguém fiscaliza, e ninguém vê nada, e ninguém faz nada. Tem que acontecer uma tragédia como esse. Pode ter certeza, viu, pessoal do Morumbi? Vai encher de marronzinho aí agora. O motorista do caminhão está preso. Foi para o terceiro distrito policial e ficou detido. Pois foram duas vítimas fatais. Duas pessoas que morreram. Duas pessoas inocentes que perderam a vida por conta disso. E isso revolta demais. Todos nós. Agora vem a perícia, vai ver como é que estava o pneu do caminhão, o tacógrafo do caminhão. Tem várias histórias. Eu vi alguma coisa na internet agora, tem coleguinha também que escreve cada uma, que o caminhão estava parado, elas bateram no caminhão. Para, né. Para. Precisa ver a velocidade que estava o caminhão. Porque o próprio bombeiro falou, o Bernardes, que é um bombeiro muito competente, falou claramente, né, que chegou o estado das vítimas, elas estavam bastante machucadas. Ou seja, a pancada foi forte. A pancada foi forte. E é duro ver outras pessoas falando que o pessoal corre mesmo. O pessoal no bairro está indignado, eles estão preocupados. E essa história de que caminhão de lixo trafega em alta velocidade não é novidade. Eles já tiveram problemas por lá. Dá só uma olhada. A morte de mãe e filha neste cruzamento no Jardim Morumbi, na zona sul da cidade, escancaram a alta velocidade dos caminhões de coleta de lixo. Mãe e filha estavam de bicicleta quando foram atropeladas por um caminhão da Urbã. Este motoboy, que mora no bairro, está assustado com a violência. Ele conta que o animal de estimação dele também já sofreu com a correria dos coletores. Meu cachorro teve uma fratura na coluna, quebrou em seis pedaços e a pata quebrou em três pedaços. Eu sinto pelo meu cachorro. Imagino o pai sentir pela mãe e pelo filho. E eles, faz o serviço deles pela população, mas eles correm muito com o caminhão. Eu sou motoboy, eu já vi várias infrações de caminhão de lixo. Mas, como reclamar? Será que tem que acontecer alguma coisa fatal para a gente poder correr atrás? Está aí, não sou eu que estou falando. Porque depois estou no Val, o Nicolini é bocudo, o Nicolini fala demais. Sou eu que estou falando. Porque não tem fiscalização e o pessoal senta a pua. É um motoboy que roda no bairro o dia inteiro, é a dona de casa, que mora ali, que vai comprar pão e está preocupada em comprar pão com o filhinho. Aí você vê aquelas mães grudadas com a criança assim, que tem medo de soltar a criança um minuto se quer na calçada. Porque o pessoal abusa. E olha, vou aqui para dois, porque estava conversando hoje aqui, conversei com todo mundo na empresa sobre isso, né? E todo mundo tem uma história de caminhão de lixo. Estou falando que os motoristas são tudo loucos? Não. Estou falando que os coletores não servem. O serviço é bacana, a cidade está limpinha, mas tem que fazer a coisa na velocidade certa. E o pessoal corre, de noite principalmente. Eu já vi, né? Mas não vou. Eu vivo na... Saio do serviço 8 horas da noite em Taubaté, em dias normais, né? Agora não estou indo para lá fazer o bando de cidade. Mas quando chegava aqui, é na casa de algum amigo nos bairros, né? É isso. Aí o que acontece? Você vê o caminhão. Bom, de uma hora ele corre, outra hora ele para no meio da rua. Sendo que tem espaço muitas vezes para parar de lado, para deixar um carro passar devagarzinho. Não é preciso fiscalizar, gente. Urbã! Alô, Urbã! Tem que fiscalizar. Não é só assinar o contrato e deixar como é que se fez para ver como é que se faz. Não adianta. Preciso fiscalizar. A Urbã vai falar daqui a pouquinho aqui no Vale Urgente. Tem mais sobre essa história. Um belíssimo trabalho do MacGyver e da Malu. Não saia daí. O Vale Urgente volta já, já.